3, 2, 1 e... Oi! O que eu tava achando? Oi gente, tudo bom? Minha mãe tá aqui em São Paulo e eu falei Mãe, traga as frutas deliciosas do Nordeste Eu vou falar Nordeste porque eu conheci no Nordeste Pode ser que tenha no Rio e São Paulo Mas pra mim isso aqui lembra muito o Nordeste Faltou jambo, viu mãe? Faltou jambo Jambo e cajarana Foi, eram essas duas que... Eu comprei o jambo e acho que ficou meio... Ficou podre Meio podre Eu convidei minha mãe pra experimentar comigo Experimentar assim, né? Porque a gente já conhece Pra apresentar a vocês as frutas do Nordeste Que a gente gosta Vai, começa Primeiro vou começar com essa que eu amo Eu também Siriguela Eu adoro essa fruta, adoro Eu também Vocês conhecem Siriguela? Aqui em São Paulo eu já encontrei Mas é mais difícil No Nordeste é cheio E as docinhas são essas assim Amarelinhas com laranjas Com laranjas vermelhas Vermelhinhas, as pintinhas vermelhas Que ela pegou, né? Inclusive Vou pegar uma assim A manhã tá falando assim Da Siriguela, tá vendo? Que ela fica bem vermelhona Tá se engasgando Assim, ó Mas é que ela já tá mole Aí eu já não gosto dela mole Eu gosto dela durinha E assim, vermelhinha Nossa, maravilhosa E eu gosto dela verde no pé também Hum Tá assim Já tá se molhando Aí a manhã Eita, já molhei, ó Hum Peguei uma doça agora É porque tem azeda, azeda, azeda E docinha, ó Nossa, essa tá maravilhosa Tem a casca, a polpa E o caroço Né? Tu tava me falando Que tem gente que não come a casca, é? Tem gente que não come a casca Come só o Que tem dentro assim O lequidozinho, ó A polpa Ó como é dentro, ó Tá vendo? Bem aquosa E amanhã a liceia acabando Delícia Nossa, eu como tudo Tu como caroço, né? Não parece não Gente, muito boa, muito boa De 0 a 5 5 Eu também 5 Vai, pronto Agora eu vou ficar com o batom todo Ah É, sou eu Eu vou pegar esse aqui Que é cajá Que muita gente até confunde, ó Com ceriguela Só que o cajá, ele é bem, bem azedo Bem azedo Quem gosta de fruta azeda, minha Vai no cajá E eu amo suco de cajá Bem geladão Né, mãe? No Nordeste é muito comum Vou pegar uma pequenininha Porque manhã não gosta de cajá Não gosto Uhum Doce, doce Hum Ah, beleza É tão azedo Trava aqui, ó Na garganta Olha, pra você não pode chupar Esse eu não tô nem conseguindo Muito azedo Agora esse É um com uma casca Não, é muito azedo É só com uma copa Aqui temos o cajá Tá vendo É tipo uma ceriguela Só que é mais redondinho Assim E azedo O suco do cajá Eu adoro Agora pra chupar fruta Assim Aqui, ó Eu como É Quem gosta de fruta azeda Mas ceriguela é melhor Mil vezes melhor Mil vezes melhor Uma saca de ceriguela Uma saca de ceriguela Tem mais massinha Assim do que essa Ai, muito gostoso Eu vou atacar essa ceriguela Tá, terceira fruta Qual que tu vai? Acho que eu vou No Umbu Vai, Umbu Gente, Umbu Prazer, pra quem não conhece Essa fruta aqui Também chama Imbi Imbu 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 É, tem gente que fala Imbu, né A gente fala Umbu E também Agora essa aqui é um doce Azedinho Essa aqui encontra o doce Sabe? Essa também A jambu também não Não? Eu também não Umbu Essa aqui é assim, ó Parece um limãozinho pequeno E aí tem uma casquinha molinha E aí você tira um líquidozinho assim É Tem um líquidozinho o que? Gostoso Ó, esse aqui é um Umbu Tá vendo? É verdinho assim Tem a casquinha mais A casquinha dele é mais fininha, né? Sei lá Aí tem um líquidozinho caroço Hum Agora aqui tá bom Nossa, é muito gostoso Umbu é show Você chama Imbu ou Umbu? Aliás, vocês já provaram Umbu? É muito bom Faltam duas frutas pra Mas é muito Nossa, nunca mais tinha comido isso Tá bom esse, não tá? Uhum Não tá prazer, não Uhum E a caroço também É a mesma coisa É a mesma coisa Tudo é o mesmo esquema, né? Tudo é caroço Mas você come a casca do Umbu? Não Come não Mãe come uma coisa curiosa Que ela come O caroço da Siriguela Não, o caroço não É muito duro Tá, vamos Próxima Agora tudo Então, eu queria muito jambo Você não trouxe jambo Porque eu comprei o jambo Não tá mais na safra Aí eu comprei o jambo Botei na geladeira Achei que ele ficou Um pouquinho Malfado Malfado Ficou podre, né? Ficou muito mole pra trazer E eu ainda acho que tem que tirar o lado da geladeira Que eu acho que ninguém nem sabe Ficou mais podre ainda Então, jambo é da família do jabuticaba Nossa, é muito gostoso E cajarana é tipo um cajá com um espeto É, ele tem um espinho É Tá, então agora eu escolho, né? É Eu vou escolher Ai, gente, pitomba Não, essa aqui eu sou suspeita, mãe É uma das minhas frutas Tá no meu top 5 de frutas preferidas Eu amo muito Essa daí Ai Essa aí é show de bola Vou pegar um caixinho Eu não sei nem o que dizer da pitomba Pitomba é o quê? Eu não sei Pitomba Eu não sei se tem no Brasil Não, não tem no Brasil todo Obviamente é do Nordeste E assim tem um saborzinho doce Será que é boa mesmo? É Ó, a pitomba eu não sei se tem em todos os lugares Tu acha que tem? Não Eu acho que não Aqui não tem Em São Paulo não tem Aqui em São Paulo tem uma fruta chamada longan Ou lougan E eu não sei se tem no Brasil Parece pitomba, mas não é Vocês conhecem a do Caribe? Ah, mãe, sabe como chama? É mance? Ai, meu Deus Mansolino A menina me falou Me namorando na Colômbia E falou que Aí eu mostrei a pitomba Ela fez Ah, que se chama isso? Eu botei isso no Brasil Mas lá tem É igual a pitomba do Caribe A pitomba do Caribe é tipo isso, assim, ó Ela é assim, ó Onde é que encontra? Onde é que encontra? É, gente Comenta aqui onde encontro Mas é porque eles não conhecem como pitomba do Caribe Será que chama pitomba da... A realidade conhece o pitomba do Caribe É, mas não existe mais em João Pessoa Ninguém tem mais Então vamos lá Pitomba é assim, ó É o tutorial Vai, mãe, explica como come Tem a casca durinha Eu quase morri, né, na infância Isso aqui tem que ter cuidado E tem pessoas... Um primo, um sobrinho meu Ficou no céu da boca E teve que ir pro metro pra tirar Ela colou no céu da boca Mas não vou dizer a pessoa Onde o céu da boca Ele foi fumar Mas sobreviveu Morreu com isso? Não, mas tirou Ah, tá, deu pra lá Então pode me falar Se eu tivesse... Não, era o céu da boca fundo Aí a pessoa me tirou Que mentira Sério? Ei, gente, então tá Pitomba Vamos provar agora Pitomba Dois, um, e... Ó, o Luca tá mexendo Tá? Cadê? Com a Pitomba Bom, agora pra você comer a Pitomba É assim, você quebra a casca Pode ser no dedo, né Ou na... Agora meu pai lavava, né É A casca Cala, mãe Ó, mostra lá Quebrou a casca Amanhã já enfiou na boca A Pitomba Aí quando você abre Isso é pra quem não conhece Quebrou aqui Abriu Ai, Maria É, é E seja feliz Ai, eu amo Tem uma maravilha dos céus aqui Que é tipo uma carninha Envolvendo o caroço E aí você tira essa... A Pitomba só tem um defeito É muito pouquinho, assim Era pra ser, né Mais carnuda É Minha avó fala O que é que essa mulher come aí Fica roendo Ela não diz Não sei o que é que a mulher Gosta de Pitomba Eu amo Gente, isso aqui é muito infância Eu boto duas, ó Eu já tô com duas Agora tem que ter cuidado, viu Porque se engasgar Com Pitomba Eu quase morro Mas eu já sou preta Pra tudo aqui Não dá nem vontade De tirar Da boca Agora é um minuto Pronto, né Hum Mas Essa daqui Foi a que eu chupei mais Mas assim Olha, deixa eu terminar Vamos ver como as Pitombas É uma boa mistura E aí Pitomba Você é com ela Pitomba Sério? Eu também Pitomba Pitomba pra mim E a última Vai mãe Mostra aí pra galera Essa vai ser polêmica Essa daqui Que a gente chama de Oliveira É Mas Eu acho que em Brasília E outros lugares Chamam de Jamelão Jamelão Por que? Só a gente chama Oliveira Algum outro lugar Chamam Oliveira, gente É assim Oliveira É tipo Parece um jabuticaba Alondrada Não é fácil de encontrar Não Mas eu acho que eu não encontro essa Eu acho que é Eu nunca encontrei aqui, não Agora Ela deixa a boca roxa Eu não gosto, não é? Eu não vejo Muita graça nessa Nossa Eu gosto Qual é o gosto? Descreve É azedo nem doce, né? Essa Não tem gosto De nada Tem um gostinho Mas 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 Eu acho que eu acho Ela tem um gosto meio de flor É Não tem Flor de jamb Nem parece que é fruta Ó Essa aqui é a Oliveira Jamelão Bem roxinha dentro Também tem um liquidozinho assim Ela nem é doce Nem azar É estranha, né? Gosto de flor Achei Mas eu gostava mais Não era manhã Não sei se essa tá ruim Mas achei ela meio estranha Quem gosta de jamelão aí Vai ficar meu A minha tá Ah É E é isso, gente Faltou o gelo, infelizmente, mas Aí vocês agora Dão a nota de vocês Não, mas a nota conta Se você Fala que vocês ficaram mais curiosas Pra experimentar Se você ainda não provou Alguma dessas, obviamente Conta aqui qual você já experimentou Qual você não conhecia E deixa sugestões de frutas Diferentes que tem na cidade, né? Porque tem muita coisa Que eu adoro Quando chega num lugar Comer as coisas que tem Na região É diferente, né? E é isso Agora eu vou ficar aqui Com minhas pitombas Eu vou pegar Ela pegou as pitombas Eu vou pegar isso Você pode comer Gente, tem um isopor Cheio de pitomba ali Que tem que ser traçado, viu? É, tem que ser Porque se ela fica podre A pitomba não está podrece É, rapidinho É rápido demais E é isso, né, mãe? Obrigada pela participação Eu amei Meninas, eu espero que vocês tenham gostado Meninas e meninos Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo Faz o que, mãe? Solta Ó, dá um joinha Dá um joinha aqui pra gente Se inscreve no canal E a gente se vê no próximo Tchau E minha boca é toda roxa A minha Vem cá, ó Já sabe Tá vendo que terminou? Ela já sabe Já sabe Vem cá Vem, pinteira Vem, chega Vem Vem, pinteira Vem, pinteira Vem, pinteira Vem, pinteira